A seleção brasileira não joga em função do Neymar, pelo contrário, o Neymar que tem personalidade, o Neymar que tem confiança, o Neymar que tem alegria, ele chama a responsabilidade, acho que é aí que está a diferença, a gente teve uma oportunidade de jogar um jogo do México sem o Neymar e fizemos uma grande partida, então é aí que está a diferença, quando o Neymar está em campo, ele chama a responsabilidade pela personalidade que ele tem, pela confiança que ele tem, e pelo jogador que ele é, mas a seleção em si tem outros jogadores também que podem fazer a diferença a qualquer momento. Eu acho que poderia ter chutado ali, foi um lance muito rápido, eu acho que quando o Davi cortou ali para o meio, a bola sobrou para mim ali, eu acho que foi um lance muito rápido, talvez se eu tivesse caído um pouco mais na minha esquerda, eu teria dado o chutão, mas isso acontece, acho que isso é para a gente aprender, mas o mais importante foi, logo em seguida, a gente colocou a bola no meio campo e voltamos para o jogo e conseguimos fazer uma partida segura que é o fundamental.